Para Brasília, às 9h29, o Bruno Pinheiro tem mais informações para a gente sobre a operação que tem como alvo o Carlos Bolsonaro, as investigações sobre a existência daquela ABIN paralela, o Carlos Bolsonaro é suspeito de demandar informações dessa ABIN paralela e de receber informações da ABIN paralela. O que é que você tem de atualização aí na Polícia Federal para a gente, Bruno? São duas informações que eu quero atualizar aqui. Uma que atualizou essa ordem judicial, eu havia informado que seriam os cinco no Rio de Janeiro, agora entra uma em Angra dos Reis também, onde houve encontro dos filhos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, está hospedado em Angra dos Reis neste final de semana, início de semana e vai ficar durante o feriado de Carnaval também, é este planejamento. Uma outra informação, eu conversei agora com advogados ali ligados ao Jair Renan, que fazem a defesa de Jair Renan, que é o filho do ex-presidente, que também entra nessa investigação, como foi citado, que o personal de Jair Renan acabou sendo espionado também, ou seja, usaram esse aplicativo, esse sistema de inteligência israelense para acompanhar esse personal de Jair Renan. O que me responderam é o seguinte, que não tem, que Jair Renan não tem nada a esconder e que também Jair Renan não tinha nenhum motivo para necessitar de uma espionagem, que não seria necessário uma investigação de forma ilegal usando esse sistema da ABIN. Os advogados de Jair Renan alegam ainda que não conseguiram acessar nada sobre esta investigação, sobre esta operação em andamento e que os jornalistas estão recebendo informações antes mesmo dos advogados. Então, Jair Renan, que acaba sendo citado ali naquele levantamento da Polícia Federal de como foi usado esse instrumento, acaba revelando que não tinha nem um motivo para querer espionar quem estava ao seu entorno. Esta operação ainda está em andamento, ordens judiciais estão sendo cumpridas ainda, inclusive em Formosa, Estado de Goiás, aqui na região do Distrito Federal. Rafael Colombo. Essa informação é importante, portanto, atualização da informação. Há uma operação também em Angra dos Reis, cidade onde está toda a família. Eles transmitiram aquela live ontem de Angra dos Reis e o Carlos Bolsonaro está lá em Angra dos Reis. Agora, Bruno, uma informação que chama a atenção é a seguinte, a gente vinha falando aqui de eventual ou suposta arapongagem contra adversários políticos da família. Agora, o personal do Jair Renan também teria entrado na dança, é isso, Bruno? Exatamente, seria ali uma desconfiança porque, de acordo com a investigação, aqueles nomes que a família de Bolsonaro tinha uma dúvida ou uma suspeita do comportamento, de que forma eles estavam agindo ou até mesmo adversários eleitorais passavam no radar do sistema de inteligência. E essa ordem, então, vinha de alguém de dentro da agência de inteligência ligado ao Alexandre Ramage e até mesmo o personal que acompanhava Jair Renan nas suas atividades físicas, acabou também sendo fiscalizado, sendo espionado através ali daquele sistema que acabava alcançando essa geografia, onde ele estava, essa geolocalização. Então, acaba entrando Jair Renan. O advogado me respondeu agora há pouco, alguns minutos, que Jair Renan não tinha nenhuma dúvida, não tinha nada que levasse ele a espionar quem estava ao seu entorno, à sua volta, mas que eles não conseguiram também acesso a essa investigação. A gente continua aqui na sede da Polícia Federal porque, quando as buscas acontecem, a concentração é aqui. É aqui que estão, inclusive, os computadores, o aparelho celular, tudo que foi recolhido do deputado Alexandre Ramage, que ainda não foi ouvido. Existe uma negociação entre o advogado de Alexandre Ramage e a Polícia Federal para Ramage, aí sim, ser ouvido. E também ainda não existe uma informação, rapidinho, Rafael Colombo, sobre o Carlos Bolsonaro. Se Carlos Bolsonaro será ouvido ainda nesta segunda-feira, porque quando Ramage foi alvo, ele até insistiu, ele queria ser ouvido naquele momento, mas não tinha uma ordem para oitiva naquela quinta-feira. Rafael Colombo. Muito bom. No centro nervoso da notícia, o Bruno Pinheiro acompanhando todas as novidades sobre essa operação que chacoalha essa manhã de segunda-feira. Afinal de contas, tem como alvo um vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente da República, o gestor das redes sociais de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. E é fundamental lembrar que o Jair Renan, como já disse aqui, o Bruno nega que tenha tido qualquer envolvimento nessa arapongagem, se é que ela de fato existiu. Não é, Cláudio? Não é, Amanda? A investigação vai ter de provar a existência dessa ABIN paralela, mas é no mínimo curioso saber que, dentre ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, grandes adversários políticos, estaria sendo espionado o personal de Jair Renan para saber se ele está dando mais abdominal para o cliente seguinte e menos para o Jair Renan. História bem curiosa, né, Cláudio? Ô, Colombo, o assunto é sério, hein? Olha só, veja, eu já mencionei antes, você utilizar a agência para fazer algum tipo de monitoramento que vise a garantir a segurança dos familiares do presidente da República é legítimo. O que não dá é para usar esta agência para, enfim, questões pessoais aí, objetivos políticos, é disso que se trata. Essa investigação, naturalmente, nós não temos conhecimento, por exemplo, Colombo, do detalhe, dos detalhes da investigação que constam do relatório, do relatório que foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes e que conteria, inclusive, outros nomes. Aí há uma lista que está circulando nos bastidores de Brasília de 18 nomes. Inclusive, acabamos de ter a informação, confirmar aqui com a assessoria do próprio Rodrigo Pacheco, que o presidente do Senado, presidente do Congresso, vai solicitar ao ministro Alexandre de Moraes o acesso a esse inquérito e a lista de políticos que estariam sendo investigados. Então, isso é uma demanda da oposição. Na semana passada, a oposição reagiu muito forte, não só os bolsonaristas, mas a oposição como um todo, que vê aí uma tentativa de perseguição, talvez, nestas investigações, perseguição política. É do jogo político, o Pacheco faz o seu papel, precisa fazer. E, como eu disse também no bloco anterior, é preciso que tenhamos transparência nessas investigações, porque o debate é muito mais amplo. O que a gente tem até agora de fato, enquanto essa decisão do ministro Alexandre de Moraes não é advogada, trechos do relatório da investigação da PF não são divulgados, é que você tem esses mandatos, o cumprimento de mandatos de busca e apreensão em vários endereços que se referem tanto a Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no seu gabinete, na sua residência, quanto a de assessores seus, assessores próximos. Em Angra dos Reis, no Rio, tem em Brasília, Formosa, Salvador. Qual seria o papel desses assessores? Pelo que se sabe até agora, pelas primeiras informações divulgadas, pelo que fontes da PF dizem, é que esses assessores fariam a intermediação nessa busca de informações da BIM, entre Carlos Bolsonaro e Ramagem. Agora, o que é preciso entender? Qual o papel do Carlos Bolsonaro em todo esse esquema, nesse esquema revelado pela polícia e investigado pela Polícia Federal, e também por sindicantes internas da própria CGU, Controladoria Geral da União, desse uso da BIM para fins exclusos, ou seja, para fins que não são republicanos e que não são próprios da BIM, porque a BIM não investiga pessoas, ela não bisbilhota a vida de cidadãos brasileiros. Ela tem que trazer informações de segurança para o presidente da República, antecipar informações de segurança, o que não inclui a arapongagem. É preciso entender se Carlos Bolsonaro agiu como uma espécie de mentor desse esquema ou se ele simplesmente, ou ele foi beneficiado por esse esquema, até para abastecer fake news, ou se ele tinha interesse imunido dessas informações, por exemplo, criar dossiês contra adversários políticos, inimigos políticos do seu pai, Jair Bolsonaro. Fato é que até agora, eu acabei de olhar nas redes sociais do ex-presidente da República e de seus filhos, não há nenhuma menção, não há nenhuma reação, por enquanto, à operação da PF, nenhuma reação oficial da família Bolsonaro, que está reunida em Angra dos Reis nesse momento, também da parte de comunicação do presidente da República, das pessoas responsáveis pela comunicação, ainda não há nenhuma informação oficial.